A 1, intensidade mais baixa, um aeróbico de baixa intensidade. A 2, de média intensidade. A 3, aeróbico de alta intensidade. O que quer dizer isso? Aeróbico, o intervalo é suficiente para recuperar. Se você não está recuperando dentro do intervalo, você está na intensidade errada. Então respeite o intervalo. Intervalo, volume, intensidade andam juntas. Aí a gente tem o anaeróbico, que é acima da zona aeróbica. Então o anaeróbico a gente começa com o ácido lático, fica mais ofegante, cansa mais, sente mais dor. E aí é onde você consegue também dar uma evoluída. O atleta de maratona aquática, ele vai ter uma ênfase no aeróbico, mas ele não pode deixar de trabalhar o anaeróbico. É a mesma coisa com uma musculação. Se você quer ficar mais forte, não adianta levantar 5 kg todo dia. Vai ter horas que você vai ter que fazer uma intensidade maior. Levantar 7, para os 5 kg ficar mais fácil. Aí quando o 5 ficar fácil, o 7 vai ser normal, vai precisar levantar 9, para o 7 ficar mais fácil. Então a ideia da zona de treinamento é essa, tá? Bem resumidamente, né?